Do livro Agenda Cristã, do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, Realidades, o palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo. A mulher, extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração a respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como no reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Aproveite muito bem o seu dia.